Vamos em busca da Ilha do Mel. Fala viajantes! Nós somos Douglas e Luana, casal de moto viajantes. Estamos viajando a baixo custo, dormindo em barraca e cozinhando em fogareiro, produzindo nossa primeira websérie, Desmandando o Paraná. Deixando para trás a região de Antonina, Morretes, onde conhecemos lugares e pessoas fantásticas. Agora seguimos para o Pontal do Paraná, até Pontal do Sul, passando por quase todo o litoral paranaense. Quando precisamos achar um lugar para acampar, e no outro dia deixarmos o continente de barca para a Ilha do Mel. É isso aí, galera! Peguei a buraqueira aqui, fofão! Estamos já na 277, sentindo o litoral paranaense. Vamos para as praias paranaenses. Vamos chegar no Pontal do Sul, vamos achar um lugar para a gente acampar. E amanhã, se não vai se permitir, a gente vai cedinho já pegar a barca para a Ilha do Mel. E amanhã, se não vai cedinho já pegar a barca para a Ilha do Mel. E amanhã, se não vai cedinho já pegar a barca para a Ilha do Mel. E amanhã, se não vai cedinho já pegar a barca para a Ilha do Mel. E amanhã, se não vai cedinho já pegar a barca para a Ilha do Mel. E amanhã, se não vai cedinho já pegar a barca para a Ilha do Mel. A cerca de 18 quilômetros Ai ai Hoje foi um dia e tanto A gente passou por Morretes E agora está chegando aqui Ao nosso próximo destino Que é Pontal do Sul Provavelmente aqui a gente nem vai entrar fora Talvez não A não ser que a gente ache um camping Beira-mar pra gente a noite dar uma voltinha Pra gente entrar no mar Sem estrutura Sorte que o banho de hoje a gente já garantiu Lá no No refúgio solar da nossa amiga Nelly A gente parou aqui numa farmácia Galera no centrinho aqui Da avenida Beira-mar né baby Pra comprar Isso ai E um band-aid né Daí eu peguei só a pasta de vente Que a nossa está acabando E o antienérgico Ai o shampoo eu acho que dura né Acho que sim Se não durar Você lava qualquer coisa Eu vou ficar com a minha vida E a gente pegou o powerbank galera Porque o GPS no celular da Luana Tá ficando com pouca bateria Pra gente conseguir chegar lá no camping Pontal do Sul Bora Música 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 Saindo aqui da farmácia, galerinha O um com o pezinho Esticado, quase deitei o HD Bora Bora, 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 Bill Filho do Bill e o primo do Bill Muito obrigado, Universo Está sendo incrível essa viagem Conhecendo pessoas e lugares Incríveis Quem aí está se preparando Para viajar, está sonhando com isso Faça, se planeje, se programe E vá Porque nunca chega a hora perfeita Tem que, uma hora você tem que deixar de sonhar E apenas partir Como dizia o Amir Klink Exatamente Não romantize nada Principalmente se for a baixo custo Que nem a gente Dormindo em barraco, cozinhando em fogareiro Que o bagulho é pegado A gente tem que ter um suporte Que o bagulho é pegado E o bagulho é pegado E o bagulho é pegado Fenomenais Fenomenais Suporte incrível Tanto do pessoal do Cabeça da Água Do Tombo da Água Do Refúgio Solar Do João Mineiro Cara, muito obrigado pessoal Vocês são demais Demais Olha que linda essa lua Bom galera A gente conseguiu um belo desconto Uma forma de permuta Aqui de parceria Com a Polaca Dona desse estacionamento Muito gente boa Por sinal Uma pessoa muito querida Que deixou a gente acampar Aqui de graça E fez um preço bem bom Para a gente deixar a moto Aqui por 3 dias Por 50 reais E aqui o estacionamento dela Tem as vagas todas cobertas E também tem chuveiro Tem banheiro Exatamente Então vai sair Para nós um camping Com estacionamento Praticamente grátis o camping E a moto vai ficar parada Aqui 3 dias Exato E ela conseguiu Até ali um ventilador Para a gente Ela falou para a gente Usar a cozinha da casa dela Tem banheiro Para a gente tomar banho Então a gente está muito feliz Que as pessoas Que a gente está encontrando Dessas pessoas Cara A estrada está dando Tudo que a gente precisa Está sendo incrível Essa experiência Do desvendando o Paraná A maior aventura Da nossas vidas Está sendo Assim um aprendizado Muito grande Como ser humano Como viajante Né amor E as pessoas Que o universo Tem colocado no nosso caminho Estão surpreendendo Cada vez mais Porque são pessoas bonérrimas Bora lá fazer um ranguinho Agora a gente vai Tirar aqui os ovos Que já estão na nossa cozinha Que faz um tempo Para a gente fazer primeiro A gente comprou Ah a gente ganhou Uma peca de banana da Nani Obrigado Nani Um abraço Madurinha Vamos levar para a ilha também A gente vai comer Lá na Ilha do Mel As bananas da Nani E a gente gastou 95,02 centavos reais Aqui para a gente Passar os três dias Lá na Ilha do Mel É espero que seja suficiente Sim a gente comprou Bastante coisa Que estava acabando Já comprou ovos Comprou macarrão Comprou também Uns docinhos Para a gente comer Na trilha né baby Tipo cereal Bolachinha Para a gente comer rápido E pão Então bora lá Vai dar boa Aí galerinha A Luana já está aqui Nos preparativos Da nossa janta A Polaca Que é a dona dos assinamentos Emprestou para a gente A cozinha Para a gente não precisar Usar as nossas coisas Para sujar e tal Para a gente ir para a ilha Amanhã mais tranquilo Muito bacana ela né amor Sim E a gente vai fazer O que vai ser o cardápio Macarrão com Molho de tomate E calabresa E calabresa E achei que a gente vai fazer Um arrozinho também Com calabresa Ou não Acho que não Acho que sim Estou com muita fome Proteína Proteína Aqui é a jantinha de hoje pessoal Macarrão com calabresa Ovos mexidos E essa farofa aqui Que é a receita De um viajante Que passou aqui Pelo sacanamento Da dona Polaca né amor Ela estava contando A história para a gente ali Que ele que ensinou A receita para ela É óbvio que ela Deu uma incrementada Né Mas muito gostosa Fala Gostou? Você provou já? Bem boa Bem gostosa Inclusive galera Algo que Bem legal Que a gente descobriu Que o Vibe de 2 Passou por aqui também Bem no início Do rolê deles Bacana né E ela é bem assim Bem entrosada Nesse mundo dos viajantes Porque ela segue muitos Todos que a gente falava Ah eu sigo Ela conhece bastante E ela mostrou vários outros Para a gente Isso Inclusive apresentou Alguns viajantes Para a gente Porque aqui ó Aqui não é um camping É só uma área de estacionamento Mas como ela simpatiza Com os viajantes Ela sempre arrumou um cantinho Para alocar a gente Isso quem vem pedir um suporte Um apoio Aqui ela sempre Que nem no nosso caso A gente precisava posar Aí a gente já pediu para ela Se teria como Ela sim E a gente negociou Ali um valor bem bacana Que foi bom Para o estacionamento Que a moto vai ficar aqui 3 dias E eu vou fazer uma fotinha De drone para ela amanhã Antes da gente ir Para ela divulgar Que também é o espaço Do estacionamento dela Muito bacana Ela deu água Bem geladinha Para nós tomar conversa Você deu ventilador Eletricidade Para ele carregar os equipamentos Muito gente boa Bacana demais né amor Então quando vocês Vierem para a Ilha do Mel Deixem os carros Estacionados aqui No estacionamento da Polaca Além de que É do lado Da onde você compra O ingresso E pega a balsa Então a praticidade é imensa Exatamente Quem vier aqui Conhecer a Ilha do Mel E puder dar preferência Que para ajudar a nossa amiga A gente fica muito grato Tá bom E conseguimos recuperar a Pepsi Quem quiser ver essa história Mais a fundo Vai lá no Quai E no TikTok A gente está colocando A manta térmica Da Nature Hike por baixo Porque a gente vai dormir Em cima dessas Paralelepípedos né E é um pouco Grosso assim Ríspido Então a gente tem medo Que fure o colchão A gente vai colocar Para o colchonete Para proteger o colchonete Da Pakuni A gente veio Caminhar aqui Na hora Leveu um pouquinho Do mar Né gatinha? Fechamos nossas coisas Lá no acampamento Não? No estacionamento Barra camping Para o manifesto viajante Lá ela fica Até meia noite Até meia noite Se a gente quisesse dar uma voltinha na praia Era tranquilo Isso A gente está indo ali Dar uns olhos ver o mar Daqui a pouco a gente já vai Ainda teve que O nosso bagulho Para encher o colchão Lá e a luz de teto Estava sem bateria Estava carregando Nosso powerbank também Eu tenho que dar uma olhada Nas insta Para ver o que tem de arquivo Eu vou lá Para ter espaço Para a ilha do mel Amanhã Taps topados Gente Olha só Que loucura Galera O mar Não dá para ver nada O mar Atlântico Do Paraná Está bem escuro Né? Nós estamos aí Vendo o mar Galera Vamos curtir um pouquinho Aqui e depois vamos voltar Para o camp A ver o celular Não aparece nada Meia noite agora A gente vai Descansar Amanhã tem ilha do mel Se você chegou até aqui Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Deixe um comentário de carinho Pois a gente lê e responde todos Se quiser conteúdo antecipado Se torne membro Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Esse é o Manifesto Viajante Tchau 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 Tchau